8 de julho, versículo do dia Leitura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 E a palavra diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com o gemido inexprimível. Amém. E graças a Deus. Meditando no versículo do dia No tocante à atividade do Espírito Santo em ajudar o crente a orar, três observações são importantes. Preste atenção no que lhe trago agora. Primeiro, o Filho de Deus tem dois intercessores divinos. Cristo intercede no céu pelo crente, perante a face do Pai. E o Espírito Santo intercede no íntimo do crente, na terra. Segundo, com os gemidos. Provavelmente indica que o Espírito intercede juntamente com os gemidos do crente. Esses gemidos têm lugar no coração do crente. Terceiro e último, os desejos e anseios espirituais dos crentes têm sua origem no Espírito Santo, que habita em nosso coração. O próprio Espírito suspira, geme e sofre dentro de nós, ansiando pelo dia final da redenção. Ele apela ao Pai, em favor das nossas necessidades, segundo a vontade de Deus. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, obrigado Senhor por esta rica palavra e entendimento do sentido e a necessidade de orar. Na presença do Seu Filho Jesus, Pai, clamamos a Ti todos os dias, pelo alimento diário, pelo respirar, pelo ir e vir do trabalho, da escola, da faculdade, da consulta médica, ou da busca de emprego, ou aqueles que estão com ação trabalhista, por ter sido injustiçado na sua demissão. Pai, o Senhor é o Deus da justiça, o Senhor é o Deus do amor. Oramos a Ti, Pai, para que a nossa alma não fique aflita no tempo da adversidade. Mas sabemos que o Senhor é o dono do tempo. Eis-me aqui, Pai, para ser obediente aos Teus ensinamentos e aos Teus mandamentos. Que a palavra de hoje seja semeada em vossos corações na presença de Jesus. Amém e graças a Deus.